Bom dia pessoal, beleza? Estamos aqui pessoal, pode dizer, dentro da cidade de Urucuia, Minas Gerais Viu galera? Nesse momento eu estou aqui às margens da MG202 Onde estamos aqui alvejando uma filmagem aqui Numa propriedade que eu não sei nem falar o nome do dono Mas muito bem organizada, está de parabéns Do lado de cá você já vê que tem um plantio de cajuzal aí Para quem não conhece, pensa até que é cajuzal nativo Olha para você ver, sentido aí que vai Daqui onde nós estamos aqui, do brejo mutuxo aí, beirando aí Onde está esse carro passando lá, a água passa por baixo da pista Aqui dá mais um quilômetro, dois quilômetros para chegar dentro do leito da cidade Olha para você ver, isso aqui é só para você ver um perfil mais ou menos chegando na cidade Igualmente em Arinhos, em Multiplano Igualmente em São Francisco, do lado de cá, em Top, Cidade Plana Isso aqui tudo está proporcionado, pelo que eu estou sabendo mais ou menos Vim as firmas, o pessoal está alugando os terrenos para montar usinas de placa solar O Zinho para solar, essas duas fazendas aqui, eu não sei se é do mesmo dono, está suscetível a receber rede trifásica e rede trifásica É onde que realmente precisa, quando for montar uma estação, ela já está bem adiantada Sem contar para vocês, que nossa cidade de Urucuia, lá mais dentro da cidade, o pessoal já vai montar uma subestação lá Não sei se o pessoal está sabendo aí, vocês ficam lembrando disso aí, beleza? Geralmente aqui pessoal, geralmente a gente encontra os caju aqui na beirinha, sabe? Mas não foi dessa vez não Dessa vez não vou conseguir arranjar eles Chegou bem ali assim para a gente estar pegando Mas vamos seguir mais para frente para ver se nós arranja Cajuzau aqui, depois devido o pessoal do negócio Na beira aqui, tem muitos lugares que tem pedras nativas aqui Olha, as casinhas O Urucuia pessoal, foi alvejado de empresas grandes, de grandes fazendeiros Tocando aqui, né, agricultura, plantio direto de café, feijão Até hoje, plantio de milho, soja O Urucuia tem muito a crescer e está crescendo em questão de fomentação de agricultura O lugar é suscetível à lavoura A região ajuda, plana, muita água no nosso rio Urucuia Rio Ribeirão de Areia Muita água mesmo, o pessoal captura e vai fazer suas rigações nessa cidade aqui Aonde que traz o conforto de muitos plantios, muitas lavouras boas Tem aquele ditado Projeto que fica debaixo d'água É o projeto que não tem perca Então, se você planta suas lavouras Numa região que tem água Você consegue tirar a licença com o IGAM O pessoal que comanda as águas no Brasil, em Minas Gerais Autorizou, você tem condição de montar um pivô Você não tem como Se você já era rico A tendência é só Você sabe quando você dá pipa Dá linha pra pipa, ela vai só subindo Você monta um pivô aí de 60 hectares E 20 hectares Você tira pra pagar água Energia, bomba, trabalhador E 40 hectares é o lucro Naquela volta todinha do pivô ali É isso que eu gostei de dizer pra você Igualmente, já conversei com muitos companheiros Que mexem, né Lavoristas que mexem com o pivô Então, a região nossa é suscetível a isso aí Terras baratas ainda, por enquanto Tá aqui, só que tá encarecendo Se vocês não abrem o olho Vem fazer seus investimentos aqui mais logo Pra chegar um ponto em que vocês não dão conta De combater a terra briga, não Aqui tem lugar que o pessoal tá querendo 25 mil por hectare Uns lugares lá no meio do carrasco Que nem o povo se está dizendo não dá Isso aqui é 7 mil Então, as coisas encareceram demais Aqui nessa região nossa Imagina então, pessoal Uma propriedade na beira da margem dessa aqui De uma pista dessa Imagina Quanto Não vai valer Quanto que o povo não vai pedir Principalmente agora com o ligamento Da pavimentação asfáltica Lá na frente Que já o povo tá assim, construindo Isso aqui tá virando ouro Um ouro Agora nesse momento que nós Tá chegando aqui já Na vereda Mutucas Né Isso aqui tudo, pessoal É a vereda, viu Isso aqui tudo é vereda É o Bacião da vereda Ela é mais ou menos Ela magia mais ou menos Que eu tô vendo aqui É uns 150 metros mais ou menos Só de vereda aí Né Pensa no lugar lindo Viu Lugar lindo Tem um vão aqui embaixo Vou mostrar pra vocês agora Aí, ó A vereda, ela se estende Ela se estende aí, ó Pra cá Tá vendo Bonitizar o nativo Né Então um coco Uma castanha boa Nativo da região Mesmo Muito bom E sem contar aqui Olha o de cá Que coisa linda Olha a preservação Dessa vereda aqui Em questão Por estar assim Bem do lado da cidade Viu A preservação Isso aí dentro Deve ter cobra De toda a grossura Sucuri De todo De todo o comprimento Não aconselho Ninguém Entrar Viu Não aconselho Ninguém Entrar Devido Por esse motivo Que eu tô falando Pra vocês aí E do lado de cá É aonde Que ela já desce O cobre Não desce aqui Pra ver Na água Aqui como é que tá Aí, eu não falei Pra vocês Que geralmente Tem uns pés De caju Pra colar Olha lá pessoal Um cajuzinho lá Tá vendo Só que não dá Pra mim entrar Olha o vonzom É que eu entrei Mas nós vamos Rudiar por lá Que de repente Se pegava Ele ainda não pegava Vamos fazer um Tirar gosto aqui Olha lá Pé de Pimenta macaco Mas na frente ali Pessoal Você pode observar Você pode observar Aqui tem uma mini usinazinha De energia De placa solar Ali, tá vendo Eu não sei Como é que é O funcionamento Acredito que é Pra E você também Pode tá Alvejando Esse tipo de coisa Aí Em suas propriedades Em suas casas Né Olha O lugar que a água Da vereda Mutux Passa por aqui Esse ano Pelo jeito Não vai secar O ano passado Não secou Graças a Deus Olha E ela corre aqui Nos anos De muita cheia Isso aqui Vira um mar de água Pegando esse Esse vão E todinho Isso aqui Vira uma baciuna De água Quase praticamente Chegando lá Na usina Faltando mais ou menos Cinco metros Esse lugar aqui É lindo demais Sobre questão Isso aí De preservação E a água Vem do lado de cá Dá pra você escutar A água Vindo Mas não dá pra você Ver a água Que ela vem Espaiada Nesse brejão Todinho aí Tá vendo Isso aí É um pantano Funda Cuidado Bela não Vamos passar Pro lado de lá Antes que Fique na pista Não Que carro Passa Em cima De sapo Aí ó Isso que eu falo Vamos descer aqui mesmo Vamos ver se nós Tem possibilidade De descer aqui A jogada do D20 Não tem aonde Ela não desce não Opa Isso aqui tudo É só pra mostrar Pra vocês Viu Mostrar pra vocês O que nós temos De bom Na nossa cidade De bom Geralmente o pessoal Gosta de colocar Um foguinho Nas beiras Também Devido Cobra Tanto inseto Ruim Espeço Carro Você pode ver Que nós estamos aqui No vão do brejo Essa terra aqui Ela está suscetiva A terra que eu tenho Uma terra que eu tenho Só que essa aqui Ela foi rapada Uma terra que eu tenho Lá na Avenida Oca Idêntica 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 Minha terra lá Meu brejo lá Viu Uma coisa linda demais Também Graças a Deus Lembrando vocês Lembrando vocês Que isso aqui Já secou Viu Não sei se foi De 2021 Para 2022 Secou Secou não Esturricou Eu tenho vídeos No canal Mostrando Só que graças a Deus De 2021 Para 2022 A chuva Ela deu uma aumentada Bem legal mesmo É a questão É a questão Que as águas Estão aguentando mais Olha você Olha você ver Esse dia atrás Eu vim aqui Olha ela Pega esse percurso Aqui Sai no leito Vai escambelando Descarrega Estão bem lá Eu não vou lá Para vocês não Está dando para entender Galera Por incrível Que pareça Está dando para entender Que a água Aqui fez Fez fomentar Viu Fez fomentar Se vocês bem observar Nos outros vídeos Para trás Que eu já tive Feito aqui Ela aumentou Bastante É a questão Que eu digo Para vocês Olha Olha Esse aqui Tudo é sinal Né Das outras enchentes Está vendo Tudo é sinal Olha Pé de goiaba As margens da pista Só que não tem a goiaba Mas o pé está aí Está vendo E eu queria ver Se eu arranjar Menos frutos aqui Que não sai de mão Bananas Olha o pé de cajular Vamos lá nele Isso aqui Onde eu estou aqui Não precisa se preocupar não Isso aqui pertence Ao DR Os donos das fazendas Daquela cerca Para lá Esse aqui é do governo Onde nós está aqui Vim É Você vai ter Que caju Está lá no alto Não tem nenhum Aqui no baixo Não pessoal É Mas ficou sem Ficou sem Pé de caju Ali Maracujá Mas não tem também Pessoal Fica de outra vez Dessa vez Não tive sorte Não Vamos embora E deixa aí Um tchau Aí Você fica Quase Lindo Boa imagem Boa Você vê Olha Aganchou na minha blusa Aqui Esse espinho Bom demais Caminhar no meio da natureza Fresquinho Até o ar Você respira Você respira Quando você está entre Os abus E a natureza É outra coisa Bom demais Vamos embora Você vai ver Vamos passar por cima Aqui Olha onde está Nassando o pé de coco Está vendo Isso aqui tem como Nós subir aqui Gente Vamos escalar Aqui Eu vou segurando Assim Está vendo Dá para nós subir Opa Aqui está fraco Devagarzinho Não Vamos subir Aqui para arriba O nós é assim Galera O nós é assim Aí Pessoal Abraço Para vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Nós todos Com muita saúde Beleza Infraestrutura Né Desenvolvimento Está vindo Para essas regiões Norte De Minas Gerais Está sendo investido Bilhões E bilhões De reais Em questão De energia Renovável Você viu Energia limpa Energia tirada Daquele Daquela fonte Aí A nossa fonte Essa aí Milhões e milhões De anos Nunca vai acabar Pessoal Fica sentado Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Nós todos Com muita saúde Viu É isso aí Quem gostou Deixa um lindo abraço Aí para vocês Deixa seus likes Nervosos Não pula Essa propaganda Não faz isso não Ajuda nós Ajuda o canal A crescer também Beleza Tamo junto Abraço Felicidade Viu Até o próximo vídeo Até a próxima Aventura Nós aqui Mostrar para vocês Né Uns lugares desse Porque isso aqui Parece É imagem de cinema Imagem de filme Né Pensa Numa tranquilidade Que vocês Podem ter Morando a mais Num braço desse Perto do rio Urucuia O que seja O que seja Do lado de rio Que não seja No rio Mas uma roça Mais perto da cidade Mais suscetível Você ter Aquele teor De cheiro De harmonia Contado com a natureza Isso que é Isso que é legal Viu O bom da história É isso aí Até ele está dando para ver água Você pode ver Que o pantano aqui É O que eu falo para vocês Não bela não Sai fora Isso aqui Surcuiu e cobra Tem de toda largura Todo comprimento E grossura É um brejo espetacular O brejo da Mutuca Super conservado É isso aí Que eu resguardo aqui Né Do povo aqui O povo nunca puxou Do povo de Urucuia Em questão de preservação Da natureza também É isso que é importante Que vale muito Né Para a região O turismo crescer também Beleza Tamo junto Abraço Até os próximos vídeos E Abraço De Juana do Devinho Para vocês